Música Olá amigos, aqui é tvsag.com.br, aqui direto de Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui numa noite onde acontecerá o curso de formação do PCdoB. E quem está aqui do nosso lado é o secretário do Diretório Municipal do Partido, doutor Aslan Rocha. Doutor, fala um pouco para a tvsag, para as milhares de pessoas que nos assistem. Qual a importância de um curso como esse, sobretudo com a visita aí do doutor Vandilson Costa? Olha, eu pensei antes de mais nada saudar os milhares de internautas da tvsag. Toda vez que eu apareço na tvsag, uma série de comentários, eu compartilho as ações, as matérias do tvsag na minha página do Facebook e os milhares de comentários que chegam, curtidas. Enfim, realmente sucesso, vocês estão de parabéns. O PCdoB tradicionalmente tem esse zelo, esse cuidado em formar a sua militância. Porque nós somos um partido que tem essa tradição. de estudo, de preparo, de debate, de muito argumento. Nós não somos um partido apenas de momento eleitoral. Não somos, como se fala aí, um partido meramente cartorial. Então nós temos uma atuação na sociedade, inclusive vida orgânica, durante todo o ano, independente do calendário eleitoral. Então nós que recentemente fizemos um ato de filiação aqui em Santo Antônio de Jesus, em que tivemos quase uma centena de novos filiados, assumimos o compromisso de dar início ao processo de formação na Escola Nacional do PCdoB. E hoje, para nossa grata satisfação, estamos recebendo o professor Vandilson Costa, acompanhado da professora Ana Guedes, para esse primeiro curso do programa socialista aqui em Santo Antônio de Jesus, para essa turma de novos filiados. Então a gente vê como muito importante, não só para poder perceber a temática do PCdoB, mas também se apropriar das questões que dizem respeito à política como um todo, não necessariamente apenas as questões partidárias. Doutor, a professora Ana Guedes citou, inclusive, que esse curso seria não só para os novos filiados, mas também para aqueles filiados antigos, que têm mais tempo no partido. O que dizer, assim, de um curso e da importância para todos, independente de tempo de partido? É, porque a política é dinâmica, em que pese os nossos princípios serem absolutos, a defesa dos menos favorecidos, mais justiça social, soberania nacional, são valores que nós trazemos conosco e são absolutos, mas as conjunturas estão sempre mudando. E a forma de conversar e de passar esse conteúdo também muda. Então, hoje, por exemplo, nós temos aqui um curso de vídeo, então, a inovação tecnológica, para poder tornar mais fácil a aquisição desses novos conteúdos. Então, por isso que é importante os filiados antigos também participarem, para terem contato, não só com esses novos recursos tecnológicos, vamos dizer assim, mas com essa nova forma de se comunicar, através da internet, através das redes sociais, de uma linguagem mais moderna também. Então, por isso que também é indicado para os filiados antigos, e é um processo de formação contínua. Esse é um curso básico inicial, depois tem um curso em outros níveis, combinando, inclusive, com o curso de nível 3, que é um curso de uma quinzena, que é feito em São Paulo, com militantes do país inteiro. Então, é uma formação, realmente. É uma grande família, uma grande escola, e, sem sombra de dúvida, é um aprendizado que vai importar na vida das pessoas e da sua comunidade. Doutor, nós sabemos que hoje existe WhatsApp, Facebook, Instagram, coisas que há algum tempo atrás não existiam. O senhor acha que isso influenciará nas eleições de 2016? Já influenciou na de 2014, como influenciou na de 2012 também. Os mais ousados e os mais antenados já faziam alguma coisa em 2010 e 2008. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse espaço, ele cada vez mais vai ser ocupado. As redes sociais, de fato, é um veículo de comunicação importante, democrático, barato. E, se bem utilizado, eu tenho certeza que vai trazer frutos, bons frutos. Seu nome foi citado nessas redes sociais, inclusive em alguns sites, blogs, inclusive na TV Sagem, né? Seu nome ventilando aí para 2016. O doutor Aslan estaria preparado para enfrentar esse desafio? Olha, primeiro dizer que o ano que antecede a eleição municipal é sempre um ano de muito burburinho, de muito disse-me-disse, de muita organização para os partidos organizados. E a gente costuma dizer, dentro do PCdoB, que o ano que não é de eleição é ano de organização. E é isso que nós estamos fazendo. Nós fizemos um ato de filiação, hoje estamos fazendo um curso de formação. Ainda no mês de outubro teremos a nossa conferência municipal. E a gente está atuando, não só no campo da política e da formação, mas também no campo social, dos projetos, junto à comunidade. E eu costumo dizer que partido político, ele precisa almejar o poder. Então, é óbvio que não apenas o poder pelo poder, mas o poder para poder implementar os seus projetos, para pôr em prática o programa que ele entende como o melhor para a sociedade. E o PCdoB é assim. Nós formamos a nossa militância e hoje é um exemplo disso, inclusive para poder se posicionar para a sociedade. E todo partido precisa apresentar os seus nomes para serem apreciados. Uma outra máxima que a gente costuma dizer, e nós inclusive temos muita vinculação com o esporte, é que time que não entra em campo não junta a torcida. Então, a gente precisa entrar em campo, inclusive disputando eleições. O PCdoB tem os seus nomes, tem quadros preparados, sim, para poder assumir funções na institucionalidade, tanto no poder executivo quanto no legislativo. Fazemos as nossas discussões internas para ver qual o nome mais indicado, para poder se apresentar para a sociedade. Conversamos com outros partidos para poder construir alianças viáveis do ponto de vista eleitoral. E sim, o PCdoB tem vontade, sim, de disputar a eleição de Santo Antônio de Jesus, não apenas na eleição proporcional, eleição para vereador, mas também na condição de com candidato na chapa majoritária. Doutor, a TV Sagem agradece a sua entrevista e a gente abre aquele sempre espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez para a TV Sagem. Como eu disse, toda vez que eu falo, a minha página no Facebook bomba. Inclusive, depois de uma declaração que eu fiz na TV Sagem, que foi compartilhada por algumas pessoas, o meu nome surgiu como pré-candidato. Até em outra cidade, né? Até em outra cidade. Você vê a turma que chegou de Salvador hoje e já me perguntou. Fui em Alagoas no domingo passado também para um evento político e me perguntaram, porque viram na internet. Então, enfim, a gente reconhece a importância desse veículo de comunicação, agradece a gentileza da cobertura. Um abraço ao amigo Mascarenhas, parabéns CQC, e um abraço aos amigos internautas. Até a próxima. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho